Shhh! Da banheira, da banheira, da banheira, Negra, se sinta a ver-me assim, Que sorte e vilo agradante! Ai, que saudade sinto em mim, Do meu viver disto durante. Nesse fulgaste tempo da morte de um rapaz, Era o melhor, era um ottaz, Conquistador das raparigas, De cabo ao ar, cabeçal, Eu sempre galado, aí eu A diário com mães era mentira Nenhuma delas me prendia Deixá-las eu era canja Até ao dia que apareceu Aquela traidora da franja Sempre atirido sem um postão Batina a abrir por um beijo Que um bota a jardim Vem a levantar-te escarado A malandrar com outros tais E a dançar para os arraiais Para namorar, vem jogar, cantar o fado Retorno agora com saudade Os pelhamassos de ouvir Os professores na familiar A mesa da anatomia E vou em mim Recurdações que não têm fim Dessas lições Trente ao jardim do velho campo de Santana Aulas que eu lavo se estardasse Onde ainda estava nessa classe A que eu faltava sete dias por semana O fado é toda a minha fé Em palma, em canto e morria Da agosto a gente ouviu-la até Na radio ou telefonia Quando é cantado com rigor bem afinado E com fulgura belo fado Ninguém há quem resista Em a canção mais popular Toda emoção faz-nos vibrar E já razão do seu autor e se frio Aplausos 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 Aplausos